Por que o Pennywise do Stephen King ainda não veio pro Dead by Daylight? De todas as lendas do mundo de terror, essa é uma das que fazem mais sentido. Ele é um fenômeno do box-office, tendo ficado no top 5 filmes mais lucrativos de classificação madura de todos os tempos. Sem contar que ter uma licença do Stephen King seria um grande passo para legitimizar o DBD como museu do terror. E francamente, se nós vamos ter o foco Nicolas Cage, nada contra o Nicolinhas, o palhaço satânico com toda certeza tem espaço também. Caso você já seja familiar com o jogo, você pode estar pensando que nós já temos um palhaço e que talvez isso seja um problema. Porém, antes da Sadako vir pro game, nós já tínhamos a Spirit, que é basicamente ela na versão do DBD. E antes disso, nós já tínhamos o Hillbilly, que é literalmente a versão da Behavior do Leatherface. E isso definitivamente não impediu que o canibal viesse pro jogo eventualmente. Então eu acredito que isso nunca seria um problema. E pra nossa sorte, o Matthew Coté, que é o Game Director e encarregado das licenças do jogo, ele já falou abertamente sobre essa parceria em específico. Esse clipe indica que já existe o interesse de uma collab com o Etienne Acuisa, sem contar com esse artigo aqui, onde o Dave Richard, outro diretor criativo do DBD, fala que tem sonhos eróticos com uma parceria com o Stephen King. Então claramente a Behavior já está há um bom tempo jogando pro universo que eles querem que isso aconteça. Porém, tem dois pequenos probleminhas, a Warner e o próprio Stephen King. Como diria o famoso Jack o Estripador, vamos por partes. Em 2018, o Matias apontava que já entraram em contato direto com eles. Mas na época, quem detinha os direitos do palhaço satânico não tinha o menor interesse em collab por causa de outros supostos projetos. Estranhamente, no mesmo mês desse clipe, a Warner Bros. entrou com uma patente para os direitos do visual do Pennywise, o que indica que a partir de setembro de 2018, eles adquiriram os direitos de imagem do personagem de Stephen King. Então, se você me permite especular, tudo aponta que o problema que o Machiocote teve foi diretamente com a Warner, que logo após terminar o seu primeiro filme adaptado do E.T. de 2017, viram que deu grana pra coelho e já foram correndo patentear a versão deles para fazer o próximo filme. Então a situação é a seguinte, a versão mais conhecida pelo público mainstream do Pennywise agora é da Warner. E pra isso acontecer, o Machiocote vai precisar se encontrar com perna longa pra fazer um acordo. Isso caso eles queiram essa versão específica do Pennywise dentro do jogo. É uma aposta alta, pois você sabe que a Warner vai pedir uma mala lotada de dinheiro agora que o filme do Flash que tava pronto pra fazer fanservice e esqueceu que não tinham fãs para se servir. Brincadeira desse, boys. Eu tenho certeza que o filme é bom. Só não me façam ir assistir ele, por favor. Voltando, Geral pensava que o problema era apenas a Warner, que é difícil ela fazer collab e blá blá blá. Mas brother, olha o número de collabs que a Warner Games já fez só nos últimos anos. Suicide Squad, Mortal Kombat 1, Batman Pacalio, Harry Potter, Lego, Westworld, Lego de novo e mais Harry Potter. Eu tenho certeza que com o acordo certo o Pennywise viria. Só que tem outro probleminha. Para conseguir uma collab pelo palhaço, barra aranha, barra criatura que se transforma baseado no seu medo, vocês teriam que passar pelo Stephen King. E ele meio que não faz collab com jogos. Ele simplesmente não tá nem aí pra videogames e eu tenho um bom motivo pra isso. Profits. É óbvio que ele não liga pra videojogos. O maluco tem 75 foquianos. Se pá, nem truque existia ainda quando ele era criança. Mas tem uma coisa que todo mundo liga, prefixo. E essa coisa é o bendito dinheiro. E é aí que você tá errado, chablauzinho. Como diria o Coringa, alguns homens não podem ser comprados ou convencidos. E eu acho que esse é exatamente o caso do Stephen Boy. Um bom exemplo disso é quando pediram pra ele vender os direitos de uma fala do livro dele pro início do jogo do Alan Wake. Ele foi humildaço e vendeu os direitos pelo valor simbólico de um dólar. Além do fato de que ele é um dos autores mais bem sucedidos de sempre. Tudo aponta que talvez dinheiro não seja um problema pra ele. Num mês ele tira uns 3 mil limpo com toda certeza. Ele deve ter dinheiro pra ter uns 2 Uno com escada em cima. E ainda nessa economia que a gente tá. Mas o que você provavelmente não sabe, chablauzinho. É que o motivo dele não ligar pra jogos. É porque boa parte dos games que adaptaram as suas obras são risíveis. E a última adaptação que foi feita dá quase pra se chamar de um scam. Um golpe que levou o nome do Stephen King. O suposto jogo era um CD que vinha com vários papéis de parede. Efeitos sonoros e um livro curto em formato de texto. Mas aí quem tava fazendo esse CD de jogo lembrou que tinha que ter um jogo dentro do jogo pra se chamar de jogo. Aí ele enfiou 3 games de terror de clique dentro. Aqueles do clique jogos mesmo, só pelo meme. E como você deve estar esperando, a crítica caiu em cima. Eles acharam o produto uma piada. O que convenhamos, era sim uma piada. Só que de mau gosto. Ainda se fosse no Brasil, era capaz do Procon cair em cima e ele ter que pagar a indenização. E após esse último fiasco desse suposto game, essa foi a última vez que nós vimos uma parceria entre o Stephen King e com qualquer videojogo. Eu adoro dizer videojogo, parece muito uma coisa de idoso. Eu gosto de imaginar que esse é um termo que ele usaria. Enfim. Mas aí tem um problema, chablauzinho. Uma das melhores formas de conseguir direitos autorais de um personagem é falando com o autor do livro. Foi exatamente isso que eles fizeram com Ringu para conseguir a Sadako. Só que tem um problema. No caso do Stephen King, a experiência dele com games não foi lá das melhores. Então eu duvido que a Behavior consiga alguma coisa entrando em contato com ele. Para conseguir licenciar uma citação num jogo que parece que foi feito pelo próprio Stephen King, aí é fácil. Mas eu não acho que para o DBD seria tão simples assim. O vídeo do Matiocotê de 2018, deu a entender que existia um problema. O que a gente achou que era o filme do próprio Pennywise. Porém, pode ser simplesmente o fato da Warner não acreditar que vão ganhar tanto quanto a Behavior com essa parceria. E isso em si, já pode ter deixado o contrato de licenciamento bem mais caro que o normal. E pode até ser que o próprio Stephen King viu o jogo e ele está dificultando a licença. Talvez pelo simples fato que ele sentiu o estresse pós-traumático de ouvir as palavras licença e videogame juntas. No fim das contas, já fazem 5 anos desde a última atualização dessa licença. E como nós já fomos anunciados que esse ano vai ter uma DLC licenciada sem sobrevivente, ainda existe a esperança do Pennywise vir. Vai ficar entre o Paiasso, o Slender e o FNAF para essa collab de Killer Solo. Se ele não vier, será que isso significa que todos esses anos de esforço da Behavior para conseguir essa licença, será que eles foram em vão? Da mesma forma que aconteceu com o Rafe e os seus 10 buffs, como eu falo no vídeo que está na sua tela, agora. Clica para descobrir, Chablauzinho. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. Maravilhosa.